A Disney é conhecida por suas histórias encantadoras e mágicas, mas em quase todos os filmes tem aquele vilão que está lá pronto para estragar a história e passar também vários recados para a gente. Então, afinal, qual é o pior vilão da Disney? Aqui nesse vídeo eu preparei o meu top 10, então bora ver e eu quero saber o seu top 10 também, já vai deixando aí nos comentários. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia, seja muito bem-vindo! Vai ser legal, vai ver o mal! Fala galera, estamos aqui num dia especial, hoje é dia das bruxas e esse vídeo aqui é um vídeo especial, mas você que está assistindo em qualquer dia, em qualquer mês do ano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso vídeo também, onde eu vou pegar os vilões da Disney e vou ranquear. E cara, era mais difícil do que eu imaginava. Eu peguei aqui uma lista, certo? Que eu nem vou passar aqui, acho que tem uns 20, 30 vilões nessa lista, tá? Eu não estou considerando Pixar aqui, tá? Só filme da Disney Animation Studios. Em décimo lugar, então, eu coloco Gaston de A Bela e a Fera, que é um personagem, entre aspas, antigo, né? Dos anos 90, mas lembra muito os chamados boys lixo de hoje em dia, né? Que querem fazer de tudo pra ter aquela pessoa que ele diz que ama, que ele adora, que ele venera, mas no fundo, nem é isso, né? Tem toda a história, a mística também por detrás do LeFou, também o seu companheiro, esse não é um vilão, obviamente. Ele só faz tudo o que o Gaston manda, porque, vamos dizer assim, ele gosta muito do Gaston. E ele tem uma musiquinha legal e tal. Mas, no momento em que ele descobre a existência da Fera, eu me pergunto, quem é a Fera, afinal? Quem é o monstro da história? O monstro da história é a Fera, que depois a gente descobre que é o Príncipe, a gente sabe que é o Príncipe, né? A Bela descobre que é o Príncipe. Ou o monstro da história é o Gaston, que é um cara forte, bonito, com um estereótipo de beleza. Fica o questionamento, então, o Gaston tá no meu top 10 e abre aqui a décima posição. Em nono lugar, ela, que gosta de uma bela voz, que faz de tudo para ter poder, nos mares, a Úrsula, de A Pequena Sereia. Ela consegue enganar a Ariel. O momento em que ela aparece no filme e que tem aqueles bichos, né? Que as pessoas que não cumpriram a promessa com ela se tornaram, ali dá medo, ali arrepia, cara. Eu não botava muita fé nessa personagem, não, mas quando eu reassisti o filme recentemente, ali eu falei, cara, eu não me lembrava que esse filme era tão assim, que a Úrsula era tão icônica assim, e ela é simplesmente sensacional. Mas, cara, experimenta não fazer uma promessa com ela. Ela te rouba a voz e, né, o negócio fica feio. Então, a Úrsula fica aqui no meu décimo, no meu nono lugar, né, e a sua bela música vem junto, né, Corações Infelizes. Agora, infeliz, ficará o meu coração se você não me der o seu like e a sua inscrição nesse momento? Sim, você não quer que o meu coração fique triste? Você não quer me ver triste? Você quer me ver feliz? Se não, cuidado comigo que eu vou fazer uma bruxaria com você. É isso aí, aqui é no tom da ameaça, brincadeira. Tamo junto sempre, galera, trazendo conteúdos de Disney, de Marvel, de DC, de cultura pop, de animação, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá curtindo esse vídeo aqui de hoje, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Eu quero estar sempre alimentando aqui vocês de conteúdos da Disney, porque eu amo falar disso desde criança, né? Aliás, quem que não ama a Disney? Então, se inscreve aí, muito amor nos nossos corações e vamos para o oitavo lugar. Aqui agora, em oitavo e sétimo lugar, eu vou colocar duas personagens que têm muito a ver uma com a outra, tá? Em oitavo lugar, eu vou colocar a madrasta da Cinderela, tá? Por que eu vou colocar a madrasta? Porque uma pessoa com o coração duro como o dela, que faz aquilo com uma pessoa da família, o que ela não faria com o desconhecido, então? Que dá tudo pelas filhas, mas não tá nem aí pra enteada, né? É uma situação complicada. Então, você ter uma pessoa como essa na sua família, ninguém merece, né? E eu já vou, inclusive, para o sétimo lugar, onde tem mais uma pessoa que também é da família e faz isso com a própria filha, que é o caso da mamãe Gothel, né? De enrolados. A Rapunzel não é filha dela, mas ela trata como se fosse, e ela mantém a menina presa dentro da torre, por causa dos cabelos dela, que mantém a mamãe Gothel viva, né? Porque no final do filme, quando ela corta os seus cabelos, ela simplesmente, obviamente, você vê ali que a mamãe Gothel vira pó, sobra nem os ossos, né? Porque ela já tinha muitos anos, e a pessoa faz isso em benefício próprio. Quando você observa alguém assim, acho que você tem que correr longe, deve ficar longe. E essas duas personagens, elas mostram isso. Que às vezes, até dentro da própria família, a gente leva a punhalada pelas costas. Tá cheio de caso por aí, né? Então, é mais uma vez as animações, as histórias, os filmes, contando pra gente histórias da vida real. Em sexto lugar, eu vou botar ele. Clayton! Sim, Clayton, de Tarzan. Nem é um vilão assim tão querido, tão lembrado. Mas, cara, quando você para pra pensar assim, eu peguei a lista aqui de vilões, eu falei, cara, esse cara tem que estar na lista. Porque o cara que faz o que ele faz, pra pegar os macacos, gente, animal, floresta, a gente não condena tanto isso no nosso dia a dia, e tem um vilão da Disney que faz isso, que é um caçador. Ele se finge ser amigo dos macacos, amigo do Tarzan, pra pegar os macacos, pra capturar os macacos. E tava dando quase tudo certo, por causa da ingenuidade do Tarzan. Se não fosse o Tantor, se não fosse a Terk, teria dado tudo errado. E ele ainda acaba matando o Kershaki. Vingança nunca é bom, né? Mas no final do filme, ele ainda acaba morrendo enforcado numa das cenas mais fortes. da Disney. Não mostra propriamente dito, mas mostra a sombra dele, o Tarzan, ali, já observa o que vai acontecer. E fica aí pra gente observar e aprender com isso. Abrindo o nosso top 5 aqui, né, que agora aqui o negócio começa a pegar fogo de verdade. A gente tem esse cara aqui, o Jafar, sim, o Jafar. Porque ele é um cara que você olha, ele é meio engraçadão, meio excêntrico, meio diferentão, né? Mas a partir do momento que você para pra analisar, ele joga o Aladim dentro da caverna, não tá nem aí pro cara. Conseguiu a lâmpada, ele acha que conseguiu a lâmpada, e se livra do cara. Larga o cara lá dentro que ele vai acabar morrendo, uma testemunha a menos praquilo que você fez, né? E aí, ele se dá muito mal. Ele engana o Sultão usando um bastão de cobra. Tipo, o cara usa feitiçaria pra hipnotizar o Sultão, o chefão da cidade, o rei da cidade, né? Pra ter poder, pra manter o seu status social. E ele quer mais. Ele quer ser o Sultão. Então, ele tenta fazer de tudo. Ele queria ter o gênio pra se transformar no Sultão. Ele se fingia de amiguinho do Sultão pra ter poder. E tá cheio de gente por aí, né? Que se aproxima dos outros por causa de status, por causa de poder. Então, o Jafar, ele também representa muito a nossa sociedade, a nossa realidade. Aqui nesse Halloween, ou em qualquer momento do ano que você estiver assistindo esse vídeo. Porque esse vídeo aqui, ele pode ser assistido em qualquer momento do ano. E você, a qualquer momento do ano, pode levar a punhalada de alguém que você acha que é o seu melhor amigo, que é uma pessoa de confiança, como o próprio Sultão diz várias vezes dentro do filme. Em quarto lugar, tem mais uma pessoa que também quer poder, mas ele é pior do que isso. Porque ele mata o próprio irmão. Sim, a gente tá falando do Scar. Preparados? Vamos estar... Pra quê? Para a morte do rei. Por que ele está doído? Não, povo. Vamos matá-lo. E Simba também. É claro que aqui, eu vou, entre aspas, ignorar a história que tem por detrás do Scar. Da cicatriz dele, do passado dele com o Mufasa, que também não é uma história 100% conhecida. Dependendo do lugar onde a gente for consultar, a gente descobre uma história diferente por trás, certo? Mas uma coisa é fato. Nada justifica você matar alguém, muito menos o seu irmão. E ele mata isso pra se tornar o rei. Ele assusta uma criança, o Simba. Faz ele fugir, né? Manda as hienas matarem ele. Só não morreu porque as hienas eram incompetentes. Porque se fossem hienas, vamos dizer assim, reais, elas teriam provavelmente feito o serviço. Elas teriam comido o filhotinho. Então, é uma situação muito feia. Igual eu falei da própria madrasta, falei da mamãe Gothel, também é uma pessoa da família te apunhalando pelas costas, te jogando ribanceira abaixo. E tudo isso por poder. Pra ser o rei daquele local. E aí, o que ele fez? Com todo aquele local, destruiu, deu pras hienas, comeu em excesso, e começou todo mundo a morrer de fome. se o Simba não tivesse voltado, era o fim ali da região ali da Pedra do Reino. Em terceiro lugar, olha o top 3 aqui, Hades. Sim, porque eu acho que um vilão, ele é construído, além das malvadesas, do seu ego. Do seu divertimento mesmo. A gente tá falando de uma animação. O vilão tem que ser também um tanto leve. Deixam esses bombons titânicos e acabem com o pessoal do Olhenko. Ué, meu cabelo apagou? E o Hades, ele é tudo isso. É mais um que quer poder, apunhala os eus pelas costas, tenta matar o Hércules, também não consegue, não por culpa dele, porque se fosse ele que tivesse que fazer o serviço, ele teria feito. O pânico e a agonia são duas pestes que não são bem sucedidas de jeito nenhum. E aí, você já sabe o que aconteceu, né? E no final do filme, quando ele acha que o Hércules vai de fato morrer entrando ali no lago pra salvar a Maggie, é aí que ele se dá mal. É aí que ele se dá mal, porque ele ainda é um deus. Ele ainda é um deus, porque ele não tinha tomado a mamadeira inteira lá no começo do filme. E aí, o Hades se deu mal. Em segundo lugar, ela que é capaz de matar cachorrinhos para fazer casaco de pele, tem coisa mais cruel do que isso? Tem, tem o primeiro lugar, mas isso daqui é cruel pra caramba. Eu diria que o primeiro lugar é Oconcure, ele nem deveria entrar aqui, ele tá no nível acima. Mas, já que temos que fazer um ranking sem firulas, então a Cruella acaba ficando em segundo lugar, certo? Por quê? No live action, a gente até aprende a torcer pra ela, gostar dela, é a M Stone que tá ali, mas na animação, não tem espaço pra gostar dela, não. Ela é cruel, gente, ela pega os cachorrinhos pra fazer casaco de pele, gente, o que é isso? Isso não pode, não é possível, né? Então, só por essa malvadeza, já coloca ela lá no topo do topo do topo do ranking. Ela só perde para uma pessoa, ele que é praticamente o diabo em pessoa, sim, eu estou falando do Frollo de O Corcunda de Notre Dame. Mas a questão dele ser um cara da igreja, respeitado na cidade, que tem poder na cidade, olha o poder aí de novo, entrando aqui na história, certo? E ele é um canalha. A cena dessa música aí diz tudo pra gente. Quando ele cai no final do filme no penhasco e morre queimado, é difícil dizer isso, mas foi de bem feito, não foi? que cara assim, top do 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 vilão. Ele não tinha outro final, a não ser morrer queimado. Aquilo que ele faz com a Esmeralda, querer matar ela em praça pública, isso não existe. É lógico que tem a ver com o contexto também da época em que o filme se passa, mas nada justifica algo desse tipo. A gente até hoje condena esse tipo de coisa. Matar alguém enforcado em praça pública, a gente condena isso na nossa história, mas está lá na nossa história, na história da nossa humanidade. A animação mostra isso pra gente e a gente tem essa história até hoje pra olhar pra isso e falar, é, acho que o ser humano errou bastante, né? E o Frollo é a representatividade disso tudo. E agora, pra você não se tornar o vilão da minha história aqui, se inscreve no canal, porque se você for embora desse vídeo aqui sem se inscrever no canal, provavelmente você nunca mais vai me ver, nunca mais vai me ver, eu vou ficar muito triste. E aí, quem sabe, eu não vire o vilão da sua história, puxar seu pé à noite, cuidado, hoje é Halloween, hoje é tudo, é possível. Como diria aquele filme vilões da Disney que tem, que é sensacional, não sei se você aí conhece, é da minha época, assim, do início dos anos 2000, é um filme maço que reúne todos os vilões da Disney em Halloween, infelizmente não tem no Disney+, mas você deve encontrar por aí na internet e não falei nada, não estou incentivando nada, só tô sugerindo. Enfim, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque é muito importante pra você não perder os próximos vídeos de Disney, de Marvel, de DC, de cultura pop, do mundo das animações aqui comigo no Cultura Popcia, então se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Um grande abraço pra você e aqui do lado estão outros vídeos pra você continuar acompanhando mais notícias do mundo da Disney. Tem, por exemplo, o novo filme do Buzz Lightyear, tem, esse filme vai ser sensacional. A gente se vê em breve, muito obrigado pela sua audiência, tchau.